Música Então pessoal, pra essa aula eu vou utilizar o recurso de template do KineMaster, isso mesmo Os templates são uma obra de arte que o KineMaster criou Onde que ele atribui todos os elementos e todas as opções pra gente, certo? Então olha só, em vez de eu clicar aqui em novo projeto Eu vou clicar aqui nesse simbolozinho aqui dessa varinha mágica Cliquei, ele vai pedir pra me adicionar um título, então vou colocar aula Clique ok, certo? Primeira ele pede pra me inserir as minhas mídias Eu vou inserir apenas imagens, então vamos aqui em Lightroom E vou atribuir as minhas imagens, ó É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez imagens Seguinte E aqui eu tenho o básico, né, de temas Eu vou colocar aqui, sereno E seguinte Abertura, eu vou deixar sem nada Seguinte Vai pedir minha música, não vou adicionar nenhuma música Vou colocar seguinte Automaticamente, o KineMaster, ele vai fazer a minha edição pra mim Utilizando os efeitos, transições e tudo, ó Tá, lembrando que tá sem áudio, né? Olha lá Olha só que interessante, pessoal Ele adicionou tudo Toda a bodega pronta pra mim Você quer uma mão na roda? Mão na roda E pensar que alguns editores de PC não conseguem fazer esse tipo de animação Então, você fica bastante interessado nessa opção aqui É, o que eu achei que ainda eu não descobri É o seguinte, a opção de você atribuir temas lá naquela tela Entende? Ele não te dá muitas opções Ele só te dá aqueles temas feinhos Aqueles três temas feios Que aí você fica escravo Mas nada com que você clicar no seu desenho, né E aí você conseguir vir aqui em imagem de clipe E sentimental E colocar a sua atribuição, ó Viu? Você consegue tá atribuindo ele normal E olha, esse aqui eu gostei Ficou bonito, ó Eu com corte no olho Ficou parecendo o Kratos lá do Good of Wires E, ó Joguei ele de novo Imagem, volta aqui Coloca aqui historinhas em quadrinhos Olha só Então você pode criar totalmente uma animação do zero Utilizando apenas o KineMaster E as transições, Daniel Esses transições, o que é que eu faço? Você pode modificar também Clica nelas E coloca a foto réplica Vamos ver aqui Olha lá Ou ganhe mais E você consiga E você consegue tá Baixando mais essas opções Por exemplo, Super Zoom Transferir Instalado Vamos voltar lá Super Zoom E pá Adiciona E Vamos ver ali, ó Vamos visualizar Vamos ver se ele vai carregar É, ele não chegou a carregar Deve estar processando aqui alguma coisa Mas esse é o foco principal do KineMaster Com o template Os templates prontos Pra você utilizar Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima aula Fui! E aí E aí